Se você quer dar o seu melhor pro Senhor, vem, aleluia! Eu vou erguer as minhas mãos e com meu coração vou te adorar Santo, diante dos teus pés eu vou me derramar, eu vou te exaltar Santo, Santo, mergulhar em teu coração Descobri, descobri um segredo pra te conquistar Tu és o meu tesouro que a graça e a ferrugem não consomem, aleluia! Descobri aqui para te oferecer primícias, oh meu Salvador, Deus é certo! Pai de amor, ouça as batidas do meu coração em busca de te amar Agora vem! Diz o que fazer, Senhor, pra te agradar melhor Minha finalidade é dar o meu melhor pra ti Eu quero ouvir! Diz o que fazer, Senhor, pra te agradar melhor Minha finalidade é dar o meu melhor pra ti E és o meu tesouro que a graça e a ferrugem não consomem, aleluia! Descobri aqui para te oferecer primícias, oh meu Salvador, Deus é certo! Pai de amor, ouça as batidas do meu coração em busca de te amar, te amar, te amar Diz o que fazer, Senhor, pra te agradar melhor Minha finalidade é dar o meu melhor pra ti Eu quero ouvir! Diz o que fazer, Senhor, pra te agradar melhor Minha finalidade é dar o meu melhor pra ti Diz o que fazer, Senhor, pra te agradar melhor Diz o que fazer, Senhor, pra te agradar melhor Minha finalidade é dar o meu melhor pra ti Então sai do seu chamado pra te agradar melhor Então sai do seu trabalho pra te agradar melhor Minha finalidade é dar o meu melhor pra ti Minha finalidade é dar o meu melhor pra ti Diz o que fazer, diz o que fazer, Senhor Ei, 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 ei Oi, Maria